Senhor Presidente, Senhor Presidente, solicito ao segundo secretário, Vossa Excelência, nós vamos dar início à leitura da ordem do dia, tendo em vista o acordo de líderes, que nós vamos votar os requerimentos e fazer alguns encaminhamentos devidos. Pela ordem, vereador, Dero. Só queria pedir a pronunciação da sessão. Concedido. Obrigado, Dero. Senhor Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que o requerimento tem que ser votado primeiro de Nerval, que é o voto da Defesa Oral, não está aí, então o Vossa Excelência tem que votar em votação a unificação dos quatro requerimentos. Votando isso, já não precisa votar mais nenhum, já votou a unificação dos quatro. Presidente, indicação e requerimento, não tem isso de juntar, votar igual, nada disso. Cada um apresenta seu, quantos quiserem, e não tem isso de unificar. Então, eu peço a Vossa Excelência que o meu requerimento, que eu fiz, seja votado, mas quando eu quiser reprovar, fiquem à vontade para reprovar, mas eu quero que seja votado, que é um direito meu, requerimento e indicação, não tem isso de juntar, de moção juntar, não. É se o vereador aceitar, eu não aceito o requerimento de ser juntado. Eu quero ser votado, pode ser aprovado, fique à vontade. Eu não estou assim, eu quero me constranger a ninguém, mas o requerimento não adoria, eu pensei que fosse votado. Senhor Presidente, pela ordem, vereador de Maçã Zé. Como eu tenho visto, senhor Presidente, o requerimento de Vossa Excelência, o requerimento do vereador Ivo I, o vereador Vossa Excelência II, e o de vereador Raimundo do Asilio? Então, vamos votar em votação. Agora, eu acredito que o secretário não vai vir aqui nessa casa quatro vezes, porque o vereador pediu, porque cada vereador quer uma data. Então, eu acho que está errado. Se o vereador quer que vote, eu acho que não existe nós vereadores fazer quatro requerimentos com o mesmo objetivo, Vossa Excelência, está entendendo o senhor Presidente? Com o mesmo objetivo de vir aqui o secretário, o diretor do hospital, o secretário do município, o secretário estadual. Então, eu acho que o mesmo requerimento, às vezes, como tem o mais antigo, que pediu aí. Qual é o que está prevendo? Não, não existe isso. Aí vai dizer que os vereadores são malucos. Ok, velho. Olha, isso aí é uma confusão simples e fácil de ser resolvida. Quando votado um requerimento, sendo que existem dois, três, quatro, cinco, que o objeto seja o mesmo, O requerimento é o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Se o presidente, não tem essa interpretação da mesa, Essa interpretação da mesa, não é interpretação técnica, Aí a gente precisa dar continuidade. O requerimento é o mesmo objeto, o objeto é o mesmo. Você imagina. Essa mesa não vai ficar votando o requerimento de Chico, de João e Pedro, Mas não é o objeto, o mesmo, e cada um vai fazer a sua sessão especial Ao dia que quer, isso não existe. Isso aqui não vai aparecer. Portanto, eu quero que, segundo o secretário, dê início a leitura da ordem do dia Para os encaminhamentos devido em seguida, Serão lidos os requerimentos na ordem cronológica, Cronológica, conforme manda o regimento dessa casa. Seu presidente, questão de ordem, vereador e evangelista. Senhor presidente, eu não gostaria que o meu requerimento fosse prejudicado De acordo com essa ordem, mas eu solicito de vossa excelência a mesa E procuro saber dos pares que assinou comigo esse requerimento De incorporar o nosso requerimento com o requerimento de vossa excelência Porque o requerimento de vossa excelência foi primeiro a ser dar entrada nesta casa O nosso foi o terceiro requerimento. Então, nós solicitamos que seja incorporado E que seja viabilizado uma data Pode ser dia 29 ou dia 28, até antes que pareça que o nosso excelência seria assim A gente antecipar um pouco essa data. O requerimento do vereador Raimundo Basílio Não é um requerimento de discussão do problema da saúde. Ele está no requerimento dele. Inclusive, vereador Raimundo, eu gostaria de você nos permitir se aconsertar Só o finalzinho do requerimento, do pedido Que o senhor fala para o diretor do hospital regional Vim discutir a saúde de Neu. Não, ele não vai discutir. Ele vem fazer esclarecimento sobre o posicionamento do hospital regional No município de Neu. Certo? Só isso. Só isso. Só para falar sobre o que? O senhor não é regional. Porque é diferente realmente o dia do vereador Raimundo, viu? Presidente, ele é só um pedido de espaço na sessão Para o diretor do hospital falar. Só o senhor, desculpa, senhor. Presidente, eu não queria constangir colega nenhum. Mas eu vejo assim O secretário do Estado O secretário demais da cidade que foi chamado De todos os requerimentos aí Tem que se programar Tem uma agenda Tem uma agenda Ele tem uma agenda Aí você chama ele de uma hora para a outra Para vir aqui Ele não vem Ele não vem Eu pedi aqui para o dia 29 Que tem um espaço Ou dia 5 Pode ser Não tem problema Eu pedi o requerimento oral Para ser votado Obrigado Senhor presidente Eu só peço o seguinte Tudo tem seu tempo, sua hora Os requerimentos não foram lidos Para dar início à discussão Então nós estamos intempestivamente Com uma discussão Ainda que não foi lida Nem sequer iniciada a leitura Dos ou do requerimento Com a palavra do vereador Fábio Magalho Projeto de lei 011-2015 Autoria, vereador e evangelista Estabelece isenção fiscal Aos adquirentes De unidades imobiliárias Em áreas de interesse social Para fins de habitação O culto transmitir Que tente seja habitação E urbanização da Bahia Urbis E fixa outras providências Pela competência Para as comissões Projeto de lei 012-2015 Verador e autoria Verador e evangelista Reconhece de unidade pública Associação Beneficiente De Deficientes Físicos de Iguéus Pela competência Para as Devidas comissões Projeto de lei 013-2015 Autoria, vereador José Valdo Machado Institui o dia municipal do Samba A ser comemorado Todo o dia 2 de dezembro E das outras providências Pela competência Para as comissões Requerimento 057 Para 2015 Autoria Vereador, presidente Tarcísio Pachão Seu presidente Requeiro à mesa Após ouvir A igreja plenária Que seja encaminhada Ao senhor Claudio Moura Costa Diretor do Hospital Geral Luiz Viana Filho O convite Para participar Da sessão Do dia 5 de dezembro De 2015 Às 16 horas Para tratar As questões Que envolvem O referido hospital Em tempo Que seja convidado Também o senhor Secretário de Saúde Antônio Oc O representante Do Ministério Público O presidente Do Conselho Municipal De Saúde A imprensa E sindicatos As associações De moradores Justificativa Este requerimento Atende aos anseios E o clamor De toda a população Que ao longo Dos últimos meses Vem sofrendo Com as dificuldades Enfrentadas pela gestão Do hospital E segundo informações Os médicos Não estão cumprindo A carga dada Com isso Existe a necessidade urgente De medidas Que venham trazer Benefícios Para a população Sala da Sessão Da Câmara Municipal Eu gostaria só Que Vossa Excelência Botasse mais o secretário De Estado Também para que vim E a data Velha do Ivo Está ótima Dia 5 Tem prazo Para fazer convites Tem prazo Para convidar Todas as autoridades Então eu acho Que deveria O velho do Ivo Unificar E esse só Se votaram Na tarde de hoje E a data Está ótima Dia 5 Tem um prazo Bom Para que seja Convocado Não Convidado As autoridades Seu presidente Pela O que você dá Palavra Ao vereador Não Eu já fui contemplado Pela palavra Do vereador De Maçã André Eu só queria Seu presidente Quando eu só citei Que o nosso requerimento Fosse unificado De uma excelência Que colocasse Também As devidas autoridades Que estão no nosso requerimento Junto De uma excelência Convidar Um conselho de saúde Dentre outros Para convidar junto Ok Seu presidente Eu desconselho A palavra Ao vereador Raimundo do Brasil É justamente Vereador Gilmar Que está aí A grande diferença Do meu requerimento Porque O que nós estamos passando Hoje O que nós estamos passando Hoje Com o regional É para ser discutido Ontem Não é daqui a 10, 20 dias não Porque eu garanto A você Vereador Que a vossa excelência Secretária do estado Ele não vai vir Nessa data E aí Vai ter um monte De gente aqui Entendeu Esperando ele chegar E não vai ser atendido E ele não vai vir O doutor Claudio Ele quer vir Explicar Ele quer vir Explicar O que ele falou O que ele falou Em público E isso é importante Que ele explique A essa casa É por isso Seu presidente Que eu quero Que fique Com o meu Entendimento Eu peço Que os companheiros Votem Porque aí sim Está feito O pedido Do ex-vereador E essa casa Compreendeu Que é assim que tem que ser Porque aqui Nós temos que defender Os interesses da comunidade Se marca Para o dia 5 Aí daqui a pouco O secretário Não pode vir O secretário de saúde Não vai poder vir E aí vai ficar Essa casa Da explicação É por isso que eu quero Não, ele me diz Qualquer dia Para que ele pudesse Ele vem Para que ele pudesse A discussão Entendeu Em função Em função Em função De termos Requerimentos Como objeto Da mesma natureza E foi feito Um requerimento Pelo vereador Nerval Que pede A unidade A unificação Dos requerimentos Sendo que Temos Quatro Requerimentos Que o objeto É o mesmo Em discussão O requerimento Do vereador Nerval Em discussão Vereador Cosmeron Venha me tirar daqui Eu tenho Eu tenho Observado De que Está existindo Uma discussão Inútil Inóqua Desnecessária Eu acho Que deve existir Na minha Opinião E respeito A dos demais Vereadores É para o motor Eu entendo Eu entendo Que deve ser Votar Os requerimentos Pela ordem Cronológica Respeitando O sentimento A vontade Do legislador Municipal Só para que Tire minha dúvida Quem foi Que primeiro Apresentou Um requerimento Pedindo Para Que viesse A essa casa O secretário De saúde Enfim Quem foi O objeto Do requerimento Foi O primeiro Foi ele Vereador Não quero Perguntar mais Especificamente Pelo vereador Não Gurito Gurito Não Ir É São objetos Diferentes O do Presidente É um Requerimento E o objeto Do meu É outro Requerimento O do Requerimento Do vereador Vamos Eu quero Contribuir Eu confesso Que eu estou Falando Com muita seriedade Para a gente Contribuir Qual é o objeto Do requerimento Que você fez Um momento Aqui Qual é o objeto Do requerimento Do vereador Taciso A título De esclarecimento Para melhor Condições Pronto Até para Eu vou ler O objeto Do requerimento Que trata Da nossa Autoria Sim Requeira a mesa Após ouvir O efeito plenário Que seja encaminhado Ao senhor Cláudio Moracosta Diretor Do hospital Geral Luiz Viana Filho Convite Para participar Da sessão Do dia 5 Dos 5 De 2015 Às 16h Para tratar Das questões Que envolvem O referido Hospital E a saúde Do município Tem tempo Que seja convidado Também O senhor Secretário De saúde Antônio Oc O representante Do ministério Público Presidente Do conselho Municipal De saúde Imprensa Sindicatos Associações De moradores E de secretário De estado E outros Vossa excelência Apresentou Esse requerimento Com primazia Pronto Agora que eu vou fazer A leitura Do vereador Gurita Que Não, é isso que eu quero ver Que eu quero fazer Uma exposição De motivos E colaborar O vereador Alzimário O vereador Signatário No uso Da atribuição Que lhe confere O regimento interno Solicita Vossa excelência Que ele submeta A presente Proposição Ao plenário Se aprovar Solicita Que a sessão De quarta-feira Que ele se torne Uma sessão especial Para tratarmos Com urgência A situação Que se encontra Com o Hospital Regional Luiz Que é uma filha Obrigado